e fala pessoal tudo bem com vocês pessoal hoje eu ensino vocês é como tá ligando os dados móveis né e também verificar o consumo de internet né o ciclo de cobrança todas as informações aí ligadas à sua internet móvel né ao seu chip bom pessoal para tá fazendo isso tá é bem simples você vai acessar suas configurações tá acessar essas configurações aqui em configurações você vai acessar aqui na primeira opçãozinha né conexões você vai tá clicando aí conexões tá pessoal aí conexões você vai ver até aqui é a opçãozinha de uso de dados tá tem aqui ó o uso de dados você vai tá clicando nela clicando nela aí tem aqui dados móveis você clica aí e vai tá ativado seus dados móveis já e tem aqui também o uso de dados móveis né para você tá vendo aí o áudio o tanto de dados móveis pode ser utilizado né você pode configurar e tá pondo o limite né de aviso de dados definir o limite de dados né que até pode ser utilizado no dia o ciclo de cobrança como eu falei né é os apps que pode permitir que podem estar utilizando os dados móveis e assim vai tá bom pessoal basicamente é isso tá espero que esse vídeo tenha ajudado até o próximo vídeo tchau